Caraca, você tá bravo, vai lançar comigo Boa noite, é pra frente, pra frente, ombro, cabeça, virilay Boa noite, toma, toma Boa noite, toma, toma Boa noite, é pra frente, pra frente, ombro, cabeça, virilay Boa noite, toma, toma 1, 2, 3, pula Vem e toma, toma Vai me tomar, toma Vem e toma, toma Toma, toma Vem e toma, toma Vai me toma toma, vem me toma toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cadê só viril Vai toma toma, toma toma Os tomatôs e é pra frente, pra frente, ombro e o cadê só viril Vai toma toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma Vamos, é ver, vamos, deixa eu se não De ombro e o cadê só viril Vai toma toma Os tomatôs e é pra frente, pra frente, ombro e o cadê só viril Um, dois, três, pula! Toma, toma, toma! É o Mexa 10, vai!